Ei, coisa boa, vamos lá. Olha, eu já soube que você tem duas bombas hoje exclusivas aqui pro nosso... Exclusiva! Bota na tela, Ian. Exclusiva. Exclusiva, Ian. Dá trabalho pra fazer. Exclusivo. Olha só. Adriel, escancara os seus cachos. Vai lá. Vamos lá, vamos começar falando de Lisiane Gutierrez, Pofoca Internacional, Felipe. A foto tá aí, ó. Vocês que estão acompanhando aí o chat, vão comentando, dando a opinião de vocês. A Lisiane tá segurando o fuzil, tá vendo, Felipe? Sim. Parece até uma coisa meio tropa de elite, se bope. Sim. Essa harmonia que ela tá segurando, Felipe, ela comprou chuta por quanto? Por quanto? 12 mil reais, Felipe. 12 mil reais. Ela comprou esse fuzil por 12 mil reais? 12 mil reais. Ela tá morando em Las Vegas, comprou esse fuzil lá, adquiriu a licença pra usar esse fuzil, inclusive na rua, Felipe. Imagina se você tá andando na rua, pelas calçadas de Las Vegas, e encontra a Lisiane com essa arma. Ou seja, você tá me dizendo que a Lisiane Gutierrez, ex-participante da Fazenda, ela está com esse fuzil aqui na mão, e esse fuzil ela comprou por 12 mil reais, lá em Las Vegas, onde ela tá morando. Exatamente. Ela adquiriu 2,60 mil reais. E por que que ela comprou esse fuzil? A casa dela foi invadida recentemente por ladrões, jogaram sprays de pimenta na cadelinha dela, na gata dela, e aí ela agora tá preocupada. Ela tá com medo dos bandidos entrarem de novo na mansão dela. A Lisiane, que também é uma socialite, mora em um bairro nobre lá de Las Vegas. Ela tem um filho de 14 anos, e isso tá gerando polêmica, Felipe. Porque o Rafael, que é o filho dela, menor de idade, ela quer ensinar ele a atirar, pra se defender. Sendo que a Lisiane ainda não sabe atirar. Ela vai fazer um curso com o instrutor de Hollywood. Isso é o que ela diz. E quantos anos tem o filho da Lisiane? 14 anos, Felipe. 14 anos e ela já quer ensinar o menino a atirar com um fuzil. Porque todo mundo pode ter o direito de aprender a atirar, enfim, cada um faz o que quer. Mas você começa com armas menores, né? Você não vai aprender a atirar com uma metralhadora ou já logo de cara um fuzil, né? E ela pagou 12 mil reais neste fuzil, aonde ela está morando agora em Las Vegas e quer ensinar o filhinho de 14 anos a atirar. Ou seja, Lisiane sendo Lisiane, né? É, Lisiane estava recente na guerra da Ucrânia. Foi pra lá tentar salvar vidas, fazer uma boa ação. Também foi bastante criticada, dividiu opiniões. Mas ela disse que queria ter essa experiência pra ficar mais humanizada, fazer o bem ao próximo. Ela disse que quer que o filho atire, Felipe, pra se defender. Porque ele fica muito sozinho em casa. Ela vem pro Brasil a trabalho, volta e meia. E como ele já é um pré-adolescente, já é responsável, ela deixa ele sozinho em casa. Então seria uma forma dele se defender.